Olá, tudo bem? Está começando mais um Minuto Alego. E o deputado Lucas do Vale, do MDB, vai coordenar a Frente Parlamentar do Agronegócio e da Infraestrutura aqui na Assembleia Legislativa de Goiás. O parlamentar é de Rio Verde, celeiro do agronegócio goiano e apresentou o requerimento solicitando a criação da frente com o objetivo de fortalecer as demandas do setor produtivo e aumentar o diálogo e as parcerias para as duas áreas. O pedido foi feito pelo deputado e aprovado em sessão ordinária. Ele é produtor rural e acompanha as pautas do setor produtivo com constância e afirmou que o trabalho vai valorizar ainda mais a área que é o sustentáculo da economia goiana. Esse foi mais um Minuto Alego e voltamos a qualquer momento.